Os moradores do Jardim Itamaraty 2 entraram em contato com a TV Poços para reclamar de mudança no recolhimento e também de um acúmulo de lixo quando o caminhão não passa no dia certo. Prejudica, né? Fica um mosquito, parece bicho aí, cavalo aí, às vezes aparece, come as coisas aí, então fica cachorro, então fica arrumando a população, né? O secretário de Serviços Públicos, José Muniz Alves, admitiu problemas porque a Prefeitura atrasou em três meses o repasse de recursos para a empresa Vina, que foi contratada para fazer o serviço. Isso aí sempre aconteceu e houve uma precipitação no nosso entender por parte dos funcionários, eles consideram que é normal, mas no nosso caso a gente julga como uma precipitação, tanto que a paralisação se procedeu só no período da tarde, à noite a coleta já voltou normalmente e hoje já estão trabalhando normalmente e se comprometendo a corrigir todo o serviço até, e já foi feito, a Prefeitura ontem fez o depósito conforme determina tudo certinho. O secretário garante que a situação vai ser normalizada nos próximos dias. Conversando com a empresa, hoje nós já estivemos conversando com a coordenação da empresa, eles se comprometeram a estabilizar o serviço até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí